Cidade de Goiás e Aragárcias registraram 43 graus de temperatura máxima nesta quarta-feira. Foram as maiores temperaturas do Brasil nas últimas 24 horas. Em São Simão, a umidade relativa do ar ficou em 8%. Imagina só a dificuldade de respirar. Aqui na capital, a temperatura máxima foi de 38 graus e a umidade a 12%. E as perguntas que a gente se faz todos os dias, né Marcelo, é quando é que esse calorão vai passar? Quando é que essa chuva vai chegar? Tem notícia boa pra gente? Tem notícia boa sim, viu Marcelo? Acho que tá todo mundo fazendo aquela fezinha aí, rezando, né? Pedindo aí a Deus essa chuvinha. Você tava falando aí, perguntando pros telespectadores o que as pessoas estão fazendo em casa. A gente lá em casa tem usado ar-condicionado, aí ontem ele pifou. Então assim, a gente dormiu assim, na força do ódio mesmo, com muito calor e muita dificuldade de respirar. Porque a umidade relativa do ar e a alta temperatura provoca justamente isso, né? Provoca esse ressecamento da pele, do nariz e provoca essa dificuldade de respirar. Eu tô aqui com o André Amorim, que é gerente do CIMEG, vai falar pra gente. Quando é que essa situação vai ser amenizada? Porque ontem, quarta-feira, em Aragarças e cidade de Goiás, essas duas cidades registraram 43 graus de temperatura máxima. André, o que é isso? Quando é que esse socorro vai vir? Tem expectativa de chuva pra Goiás, Goiânia, ainda nessa quinta-feira, nesse final de semana? Bom dia pro senhor. Bom dia, Camila. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. É, infelizmente, como eu havia falado lá em julho, esse frio vai deixar saudade. E realmente deixou saudade a Camila, que tava realmente nervosa com a situação do ar-condicionado. Não foi só o seu que pifou, não. Eu recebi vários relatos que o ar-condicionado não aguentou o calor. E realmente acaba pifando. Mas vamos lá. O socorro está a caminho, né? Vamos colocar uma situação assim. Nós estamos aí com uma frente fria que está se deslocando para a região sudeste do Brasil, São Paulo, Minas, e ela vai pegar o oceano. Mas ela tá mandando bastante umidade. Inclusive, vocês podem notar que já tem um ventinho diferente hoje pela manhã. Exatamente, o ventinho já é meio que refrescando aqui. É, então, é. Bem diferente dos últimos dias que tava aquele forno logo pela manhã. Então, essa mudança, ela é gradativa. E essa umidade, ela vai propiciar o quê? Pancadas de chuvas isoladas. Então, hoje, uma pequena possibilidade, mas pequena mesmo. Mas, assim, há uma pequena possibilidade na região central e leste e sul de pancadas de chuvas isoladas. Mas muito baixo o volume. Mas amanhã, essa possibilidade aumenta. Por quê? Já começa a entrar a umidade da região norte também, que vai ajudar. Só que a umidade em contato com o calor, viu, Marcelo e Camila, provoca aqueles pancadões de chuva. Aí, nós temos descarga atmosférica, rajadas de vento. Muitas das vezes, a chuva não vai vir aquela chuvinha calma, aquele pancadão realmente. Tempestade mesmo. Infelizmente, porque tá muito quente. A atmosfera, o ar, que nem quando a gente fala atmosfera, pessoal, esse ar que tá em volta da gente, ele tá quente, muito, muito quente. E chega um sistema frio, esse choque, essa diferença, provoca aquelas nuvens de tempestade. Então, podemos ter chuvas localmente fortes em várias regiões de Goiás, mas de maneira espalhada. Não é aquele... é o refresco, mas não é a situação pra vir resolver o problema do calor. Oi, Marcelo. É, eu já tô pensando lá na frente, né? Essa chuva, comemorando, claro, essa possibilidade de chuva aí para o final de semana. E depois que essa frente fria passar, teremos uma constância maior nas chuvas, ou vai voltar o calorão? Depois que essa frente fria passar, depois dessas tempestades, vai voltar o calorão? Quando é que a gente vai ter um alívio mesmo? Quando é que esse período chuvoso, que são chuvas mais sequenciais, né, todos os dias, vai chegar? Chuvas, chuvas, chuvas mesmo somente na segunda quinzena de outubro. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência, até por conta dos nossos reservatórios e rios que estão muito baixos. Por quê? Chuva, quando é período chuvoso, é sequência de dias de chuva. Estamos entrando na primavera, como havia falado pra Camila, viu, Marcelo? E a primavera não vai ser só de flores. Vamos ter os espinhos pra colher também nessa primavera. O que é esses espinhos? A volta, outubro, aí estamos praticamente inaugurando a volta do Laninha. E o retorno do Laninha vai trazer chuvas irregulares. Nós vamos repetir o que aconteceu em 2020 e 2021. Reservatórios ainda bastante comprometidos, os rios comprometidos. Então, as pessoas agora vão ter que começar a se planejar, até para o próximo, para esse período chuvoso que vai vir, porque o Laninha, ele vai entrar na primavera e vai pegar o verão. Então, nós vamos ter um descompasso. Lembrando que o calorão, ele não vai embora tão fácil assim, não. Ele não quer largar da gente aqui de Goiás, não. Ele gostou daqui de Goiás, então a chuva dá uma amenizada, mas logo que ela para, volta. Então, a gente vai ter umas pancadinhas de chuva no final de semana, mas o calor, ele ainda vai nos acompanhar por um bom tempo aí. E aí, essa temperatura alta e a baixa umidade relativa do ar, acaba dificultando um pouco até a nossa própria respiração, provoca o ressecamento da pele, do nariz. Quais são as dicas aí para o pessoal, né? A gente estava falando do ar condicionado, mas existem outras dicas também, se refrescar. A gente está vendo aqui no parque, Marcelo, muita gente aproveitando mesmo esse horário, né? Mais cedo aí, antes das oito horas, para praticar atividade física. E o recomendado é isso mesmo, né? Não praticar justamente quando está esse horário forte, né? De maior calor. Sim, até essa semana eu estava conversando com o doutor Jorge Dyer. Então, o que é recomendado agora nesse período, evite qualquer tipo de exercício físico, depois das dez horas. Então, das dez às sete horas da noite, evite, porque a temperatura está elevada e a umidade relativa do ar está muito baixa. Então, o melhor é você vir aqui para... Eu sei que vai ser difícil, né? Mas para cair da cama, é às quatro e cinco horas da manhã. Agora é o melhor momento, neste período. Nós não temos chuva e as condições do tempo, elas são totalmente desfavoráveis à prática de esportes ou estar exposto a esses raios solares.